Oi galera! Quero ver o Jeff pra dançar mais ali! Vem cá, Aline! Cadê o pai da Aline aí? Cadê o Elf? Cadê a mãe da Aline? Vem cá! Eles me pediam pra fazer... Eu disse que eu ia fazer... E agora nós vamos fazer... Escutei a galera junto! Nós vamos fazer umas coreografias, umas danças aqui E quero ver a galera tirando o pé do show! Vai, gente! Bora pro palco! Bora pra gente! Direita! Esquerda! Dá um chuteinho pra lá! Dá um chuteinho pra lá! E faz prisioneiro! Um chuteinho pra lá! Um chuteinho pra lá! Passou no dois! Direita de vocês! Ela sabe se fazer... Compregui! Rebora, rebora! Vai! Vem seus mistérios! Joga a mãozinha lá em cima! Na cima! Primeiro passo, sem direita! Esquerda! Bate na palma, não bom! Bate na palma, não bom! Tá lindo o dinheiro pra acompanhar, agora! Bate na palma, não bom! Tira! 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 E tira do show! Uma coisa boa, não bom! A gente disserá isso aí! Vai! 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 A dança da mãozinha Um pouquinho mais rápido, samba 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?